Galera, tá chegando no Free Fire o evento O Jogo Virou o Dia, e nesse evento você pode escolher um entre 29 personagens pra pegar de graça. E a dúvida que a maioria fica nessa hora é, quem escolher, qual seria a melhor opção? Fica comigo nesse vídeo, que eu te conto. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então, dessa força pro canal, tô contando com você. Bom, então vamos lá, vamos falar desse evento que tá chegando no Free Fire chamado O Jogo Virou o Dia, onde você vai escolher um entre 29 personagens pra ganhar de graça. Vale lembrar aqui de dois detalhes importantes nesse evento, primeiro é que pra você conseguir participar, você precisa fazer login no dia 23 do 10 agora, tá? Somente nesse dia que vai rolar o evento. E outro detalhe é que será dado apenas o personagem, o pacote de luxo não vem dessa vez, tá bom? Eu vou te falar aqui quais desses personagens são as melhores opções pra você pegar. Lembrando que se você quiser uma análise mais detalhada, com combinações de habilidades e outros detalhes desses personagens, dá uma olhada na playlist Guia de Personagens desse card aqui, que lá tem uma análise mais completa. Se o card não estiver aparecendo, dá uma olhada no comentário fixado que eu vou deixar aqui nesse vídeo, que lá também vai ter o link dos vídeos, tá bom? Bom, então sem mais delongas, eu vou começar aqui falando de quem não é uma boa opção, tá? Quem eu não recomendo que você escolha. E desses 29 então, nós vamos começar descartando 6 personagens, que são a Olivia, Kelly, Nikita, Ford, Maxine e Kla. E o motivo é simples, todos esses personagens você pode comprar por ouro na loja a qualquer momento, tá? Como vocês estão vendo aí nesse exemplo que eu deixei na tela. Você pode reparar que tem a opção de comprar com diamantes e também com ouro. Basta você escolher a compra por ouro na hora de finalizar, e assim você não gasta diamantes, tá? Não estou dizendo que essas habilidades sejam ruins, ok? Muitas delas são ótimas para várias situações de jogo, mas para esse evento aqui tem opções melhores para você escolher, e que são mais difíceis de você conseguir no decorrer do jogo, tá? Muito bem, agora restam 23 personagens que eu vou explicar um pouco de um por um, para que você possa fazer a sua melhor escolha, tá? Eu vou começar aqui com mais uma seleção de personagens que não são uma boa escolha para esse evento, e dessa vez sim, levando em conta que não são habilidades muito úteis no jogo atualmente, tá bom? E a primeira delas é a Paloma. A Paloma é uma das personagens mais antigas do jogo, por isso mesmo a habilidade dela acabou se tornando uma habilidade muito simples, né? Ela já foi muito utilizada, mas hoje em dia ela perdeu muito espaço, principalmente porque as habilidades dos personagens novos têm sido cada vez mais fortes. Ela até teve um buff recentemente, mas não ajudou muito, ela faz com que todas as munições não ocupem espaço na mochila, exceto munição de lança. Antes era somente munição AR. Essa quantidade varia de acordo com o level, mas só para você ter uma referência, no level máximo 120 de munição não ocupa espaço na mochila. Outro personagem que também não vai compensar você pegar é o Antônio. A única coisa que essa habilidade faz é te dar HP extra quando a partida começa. A quantidade varia de acordo com o level, mas só para que você possa ter uma referência, no level máximo pode chegar a 35 de HP extra. O que mais enfraquece essa habilidade é porque esse HP extra não aumenta o limite do seu HP. O limite máximo do HP não vai passar de 200. Então, no modo clássico mesmo, é uma habilidade bem fraca. Então, o Antônio também não compensa, beleza? A Caroline também não é uma boa opção. A habilidade dela não é das piores. Ela aumenta a sua velocidade de movimento quando você está segurando uma espingarda. E isso ajuda muito para quem é ruchador. Esse aumento de velocidade é de 3% no level 1. E vai aumentando em 1% a cada level novo, até chegar em 8% no level máximo da habilidade. Eu sei que tem gente aí nos comentários que vai defender ela, mas essa é uma habilidade restrita a apenas uma arma. Então, isso limita muito a forma que você vai se beneficiar do efeito da habilidade, tá? Mesmo se você for ruchador, pode ser que você prefira uma submetralhadora, por exemplo. O que faria a habilidade não ter utilidade para você. Então, como no evento você tem que escolher apenas um personagem, tem opções melhores que ela. Então, por isso, eu não recomendo a Caroline, tá? Outra personagem que também perdeu muito espaço com os novos personagens foi a Laura. Embora a habilidade dela melhora a sua precisão, isso acontece apenas quando você abre a mira da arma, o que limita muito as situações que você vai se beneficiar da habilidade dela. Inclusive, muita gente confunde achando que isso vai ajudar a mira a grudar mais fácil na cabeça. Eu expliquei melhor isso na análise que eu fiz dela, e também em mais dois vídeos que eu fiz explicando se a Laura ajuda a dar capa, e se ela funciona com o sniper. Se você quiser conferir isso com mais detalhes, vai no card aqui em cima, que vai ter a playlist que eu criei exclusiva para a Laura. Eu vou deixar o link no comentário fixado aqui também, eu tenho certeza que vai te ajudar a entender melhor a habilidade dela. Então, hoje em dia no jogo, não creio que vale a pena ocupar um slot com essa habilidade dela. A Steph também é uma personagem que acaba sendo um pouco mais limitada hoje em dia, principalmente se você tiver outras habilidades ativas melhores, como a Loki, Camille, Hong Kong, Skyler, entre outros. Como a habilidade dela é ativa, e você pode equipar apenas uma habilidade ativa por personagem, não compensa trocar a habilidade de nenhum desses pela dela, tá? A Steph, ela tem uma habilidade hoje em dia mais em squads fixos, e em algumas ocasiões o capitão do squad pode pedir para que um integrante do squad use a habilidade dela. Mas somente isso, tá? Fora isso, ela não tem muita utilidade hoje em dia, não. E outra personagem que também segue na mesma linha da Steph é a Evelyn. Ela também possui uma habilidade ativa, que também está longe de ser uma das melhores habilidades do jogo no momento. Ela também teve um buff recente, mas que não melhorou os principais pontos negativos. A habilidade dela, quando ativada, expõe inimigos próximos no mapa em um raio de 75 metros por 7,5 segundos. Isso pegando como referência aqui o level máximo da habilidade. Reforçando, ela mostra apenas no mapa, ok? Porém, ela só mostra os adversários que estão em pé. Se ele estiver agachado ou deitado, eles não aparecem. Essa habilidade é até interessante para o modo CS, porque nesse modo o alcance da habilidade pega praticamente toda a extensão do mapa, mas assim como a habilidade da Steph, essa habilidade tem uma utilização hoje em dia mais em squads fixos. E em algumas ocasiões o capitão do squad pode pedir para que um integrante do squad use essa habilidade, tá? O Luqueta é mais um personagem que eu também vou colocar aqui como não sendo uma boa opção. Ele teve um buff recentemente e melhorou bastante, mas ele é um personagem muito mais fácil de conseguir do que outros. Tem caixas de eventos que você consegue algumas vezes de graça, e pode ganhar ele até com o pacote de luxo. Então, por isso, eu não recomendo que você escolha ele nesse evento, tá? A habilidade dele aumenta o limite máximo do seu HP a cada eliminação que você fizer. Porém, o máximo de HP que você consegue exceder é até 50. Sendo assim, o máximo do seu HP seria 250. No modo CS, essa habilidade poderia ser melhor também, porque a cada rodada o seu HP volta para 200. E aí, se você quiser deixar o HP com 250, tem que fazer mais eliminações para aumentar novamente o HP. Então, isso acaba enfraquecendo um pouco a habilidade para esse modo, tá? Muito bem, agora tem alguns personagens aqui que eu vou colocar como talvez possa ser uma boa opção, porque vai depender um pouco do seu estilo de jogo e de outros detalhes também que eu vou explicar aqui no decorrer que eu for falando deles, tá? Eu vou começar aqui então com a Shani. A habilidade dela te dá pontos de reparo de colete. Sempre que você eliminar algum adversário, se o colete estiver no level 1 ou level 2, ela upa o colete para o próximo level. E se o colete estiver no level 4, ela blinda o colete. E por que isso vai depender do seu estilo de jogo? Se você for ruchador, for o tipo de jogador que faz muitas eliminações nas partidas, ela pode ser bem útil. Agora, se você for do tipo que fica mais se escondendo na ranqueada, ela não vai ter utilidade nenhuma para você, tá? E o modo de jogo hoje em dia que ela é essencial é o modo CS. Como ela upa o colete se você não precisar de reparo, você pode facilmente upar um colete do level 2 para o level 3 já na segunda rodada. E para quem joga ranqueada no modo CS, isso ajuda demais, tá? Agora um exemplo oposto da Shani é a Notora. A habilidade dela, de forma resumida, recupera 5 de HP quando você está dentro de um veículo. O intervalo de tempo da recuperação do HP depende do level da habilidade. Mas só para você ter uma referência, no level máximo a recuperação é a cada 2 segundos e tem um limite de 200 segundos, tá? Então essa é uma habilidade mais voltada para quem fica mais safe na ranqueada, fica no gás, depois acha um carro e fica rodando ali no mapa, né? Com ele até não poder mais. E nem precisa falar que no modo CS essa habilidade não tem utilidade nenhuma, né? O Álvaro também pode ser uma boa opção dependendo do seu estilo de jogo. A habilidade dele aumenta o dano de armas que tem dano por explosão, como por exemplo o lança. E também aumenta a área do dano, podendo chegar a 20% a mais de dano com uma área de 10% maior no level máximo. Esse aumento não se resume apenas a armas, tá? Granadas e minas terrestres também. Então se você for o tipo de jogador que usa lança, faz armadilhas com minas terrestres e usa muita granada, a habilidade dele pode sim ser muito útil para você conseguir pontos em uma ranqueada, por exemplo, né? E assim somar mais pontos. Agora se você não usa armas desse tipo, não adianta porque não vai fazer diferença nenhuma para você, beleza? Então dependendo da situação, pode ser interessante, tá? Outro personagem que talvez possa compensar para você é o Miguel. E eu coloquei ele nessa lista pelo seguinte. No evento anterior do dia das minas tinha a A124. E a A124 combina muito bem com o Miguel porque a habilidade dele gera EP sempre que você eliminar algum adversário. E para a habilidade da A124 funcionar, você depende de EP. No começo das partidas você pode até conseguir se virar com cogumelos e inalador. Mas quando a partida está chegando na safe final, ele faz uma grande diferença. A quantidade de EP que você ganha depende do level da habilidade. Mas um level máximo pode gerar até 80 EP após cada eliminação. Então se você pegar a A124 no evento anterior ou usa ela e não tem o Miguel, pode ser uma ótima opção para você, tá? E mais um personagem que eu vou colocar aqui nessa relação é o Joseph. A habilidade dele não é das melhores hoje em dia, mas ela tem o seu valor. Na análise dele eu expliquei que embora ela pareça ser simples, ela tem um efeito que pode salvar em um momento crítico, tá? Porque ela aumenta a sua velocidade na hora que você sofre dano. No gás não conta, tá? Somente dano direto. Mas eu vou colocar ele nessa lista, não é nem por isso. É porque o Joseph atualmente pode ser considerado um personagem raro no jogo. Porque ele não está disponível na loja e raramente ele vem em algum evento com desconto. Antes o Joseph você conseguia fazer uma recarga simples de um diamante, mas desde setembro de 2020 isso não é mais possível. Então o Joseph hoje em dia é um personagem que nem por diamantes você consegue comprar. Então por isso eu coloquei ele nessa relação, tá? A Diana ou Diana, né, como você preferir pronunciar, também é uma personagem que vale a pena colocar nessa relação aqui, porque ela é uma espécie de Laura melhorada. Ela tem o mesmo efeito da Laura de melhorar a precisão, porém a Laura só funciona com a mira aberta. A Diana não, vale pra qualquer situação. Outra vantagem também é que ela reduz a taxa de recuo das armas quando você atira em movimento. Esse efeito varia de acordo com o level, mas pode chegar em até 10% no level máximo. Outra vantagem que a Diana tem também é que ela reduz o dano de quedas, que também pode chegar em até 50% de redução no level máximo. E ela também reduz o tempo de recuperação de quedas. Como que é isso? Por exemplo, quando você pula de um lugar alto, o personagem faz aquele movimento tipo de abaixar, colocar a mão no chão e se levantar, sabe? Quando você pula do paraquedas também e cai na partida no mapa, acontece a mesma coisa. Então, isso leva um tempo. E se tiver um adversário embaixo te esperando, você não vai conseguir atirar nele nem se mover enquanto o seu personagem não tiver terminado de fazer isso. Nesse caso, a habilidade dela reduz esse tempo de recuperação e pode chegar também em até 80% no level máximo da habilidade. Então, dependendo da situação, essa habilidade pode ser bem interessante pra você, tá? E mais um personagem que vale a pena colocar nessa relação aqui também é o Rafael. O Rafael praticamente renasceu no jogo depois da atualização de abril. Eu cheguei a fazer um vídeo explicando essas mudanças dele com detalhes, tá? Não só dele, mas de vários outros personagens também. E eu vou deixar nesse card aqui o link da playlist que eu criei com todos os outros vídeos dessa atualização. Se você quiser conferir com mais detalhes, é só clicar aí, tá bom? Muito bem, a habilidade do Rafael agora, ela passou a ser uma habilidade passiva e não mais ativa. O que foi uma grande vantagem pro personagem, porque com a habilidade ativa, ele não tinha mais espaço no jogo. Quando você tá equipado com essa habilidade, todos os tiros disparados com snipers ou rifles de precisão são automaticamente silenciados. O que torna essa habilidade mais voltada pra quem joga camperando ou de uma forma mais furtiva. Outro efeito que foi colocado nessa habilidade é que quando você deitar um adversário, o HP dele será consumido 45% mais rápido que o normal, o que ajuda muito na hora de finalizar um adversário caído. Então, pra quem é mais furtivo, o Rafael agora passa a ser uma ótima opção, tá? O Shiro é mais um personagem que eu vou colocar como um talvez, né? Levando em conta também o critério de ter opções melhores no evento, embora eu considero a habilidade dele uma boa habilidade, principalmente pra ranqueada clássica, porque quando um adversário te acertar algum tiro, ele será marcado com uma seta na cabeça por 6 segundos, similar à marcação da Moku, e isso vai expor a posição dessa pessoa, te dando mais chances de se posicionar melhor. Porém, essa marcação só acontece se o adversário estiver em uma distância de até 80 metros. Embora essa seja uma habilidade passiva, essa marcação tem um tempo de recarga de 10 segundos. Ou seja, se o adversário te acertar um tiro e ficar marcado, e outra pessoa atirar em você, ela não será marcada até que se passem esses 10 segundos de recarga. A maior vantagem dessa habilidade é que essa marcação aumenta a penetração de colete do Shiro em 100%, e é justamente por isso que essa habilidade tem esse tempo de recarga, porque dessa forma, o tiro que você acertar no adversário vai ignorar completamente o colete, causando um dano completo. Muito útil pra quem joga de AWM, por exemplo, tá? Eu já expliquei melhor sobre isso em outros vídeos aqui do canal, eu vou deixar aqui no card uma playlist de testes de habilidades, se você quiser conferir, entender melhor isso daí, e dar uma olhada nesse vídeo do Shiro, que vai ser bem esclarecedor, porque eu sei que falando assim acaba sendo um pouco confuso mesmo. Muito bem, eu separei aqui e deixei por último as melhores opções do evento, todos esses que eu vou falar aqui são ótimas opções, mas mesmo entre esses tem alguns que se destacam mais, e eu vou filtrar isso pra vocês aqui também, tá? Então vamos lá. Primeiro, a Moco. A Moco, ela tem uma habilidade excelente, uma habilidade passiva que marca os adversários atingidos por um tempo, e todo o seu squad pode ver essa marcação. E isso ajuda muito pra você ter uma noção de qual será o próximo passo do adversário, se ele vai tentar fugir, se vai ficar ali e tentar te enfrentar. É uma habilidade praticamente obrigatória pra pelo menos um integrante de squad fixo ter, tá? O Hayato é mais um personagem que passou por algumas mudanças após a atualização de abril, mais especificamente o Hayato Shama Azul, que assim como o Rafael mudou de habilidade ativa para passiva. Isso melhorou muito o personagem. E não somente por isso, mas porque a habilidade do Hayato Shama Azul agora funciona como um complemento da habilidade do Hayato normal. Antes não. Cada habilidade funcionava de uma forma individual, tanto que se fosse pra você equipar as duas habilidades, você teria que gastar dois slots de habilidade. Agora com um slot você tem o efeito das duas habilidades, tá? A do Hayato normal aumenta a penetração de tiros quando você perde 10% de HP. Muita gente não entende isso, mas esse esquema de penetração faz com que ele ignore o colete e capacete do adversário, não ignorar por completo, mas uma porcentagem. No level máximo pode chegar a 10%. Então, por consequência, isso faz aumentar o dano. E a habilidade do Hayato Shama Azul reduz o dano frontal em 3,5% no level máximo. Mas tem um detalhe aí que deixa a habilidade muito interessante. Essa redução de dano é ativada a cada 10% de perda de HP. Ou seja, tem um efeito acumulado. De uma forma resumida, quanto menor o seu HP, mais redução de dano frontal você vai ter. Pra quem é ruchador, é uma ótima habilidade. E a outra personagem que entra nessa relação aqui é a A124. A habilidade dela é uma habilidade ativa, ou seja, deve ser ativada pra funcionar. E quando você ativa a habilidade da A124, ela vai converter uma quantidade de EP em HP, que vai variar de acordo com o level da personagem, podendo chegar em até 60% de recuperação de HP no level máximo. Essa, inclusive, é uma das habilidades que passou por mudanças após a atualização de abril, e ficou muito melhor, tá? Ela aumentou a conversão que antes era menor, diminuiu o tempo de recarga da habilidade. Eu explico isso com mais detalhes no vídeo desse card aqui. Se você quiser conferir, vai esclarecer bastante também. No entanto, o ponto fraco da A124 é que ela depende de EP pra habilidade funcionar. Então você vai ter que montar um conjunto de habilidade aí que favoreça ela nesse sentido, tá? Caso contrário, você não vai ter como utilizar a habilidade. Mas ela é uma excelente opção sim, a não ser que você tenha uma habilidade ativa que você não abre mão de forma alguma. Aí, não compensa. Outra excelente opção aqui pra você escolher nesse evento, quem acompanha o canal já sabe, porque eu já falei dela em outros eventos, é a Capela. Quando eu tô jogando sério pra poder subir patente, a habilidade dela não falta na minha composição. Primeiro de tudo, é uma habilidade passiva, então funciona de forma automática. Ela tem praticamente três habilidades em uma. Ela aumenta os efeitos de itens de cura, podendo chegar em até 20% a mais de cura no level máximo, quando você usa um kit médico, por exemplo. Aumenta o efeito de habilidades de cura em 10%. Por exemplo, a cura da habilidade do Alok é maior se você tiver com ela, e esse valor é fixo, independente do level. E por último, se você estiver em algum squad, quando você ou alguém da sua equipe é derrubado e fica lá esperando alguém vim te levantar, sua equipe vai perder 30% a menos de HP, ou seja, tem mais tempo pra alguém vim te salvar. Esse efeito não é acumulado, tá? Ou seja, apenas o efeito de uma capela vai contar. E outro personagem que também é uma ótima opção, não tenha dúvidas de pegar ele se você não tiver, é o Volfra. Ele é mais um daqueles personagens que tem um conjunto de habilidades ao invés de uma só. Eu vou usar como referência aqui o level máximo da habilidade, que é o level 6, beleza? A habilidade dele funciona da seguinte forma. Sempre que você eliminar algum adversário ou um novo espectador vier pra você, você vai ter uma redução de dano de tiros recebidos na cabeça, que será de 5% até no máximo 30%. E danos em braços e pernas dos adversários aumentarão em 5% até 20%. Essa variação que tem aí depende de quantas eliminações ou espectadores você tem. Se eu não me engano, pra você ter o percentual máximo da habilidade, são necessários 5 eliminações. Outro detalhe importante aqui também é que os espectadores, eles não precisam estar ali o tempo todo não, tá? Se você eliminou alguém ou apareceu aquele olho lá em cima do espectador, mesmo se a pessoa sair logo em seguida, o olho vai permanecer, tá? Da mesma forma quando seus companheiros de squad são eliminados e ficam te assistindo. Ou seja, você não precisa eliminar vários adversários pra ativar a habilidade, tá? Às vezes até mesmo na ranqueada, sem você eliminar ninguém, acaba vindo alguém ali pra te assistir, né? Que foi eliminar de alguma outra forma. Então, embora essa habilidade dê a impressão que seja uma habilidade mais pra ruchador, ela pode funcionar também pra quem não busca muito confronto, tá? E no modo CS a habilidade ajuda demais, principalmente se você for o último vivo do seu squad. A habilidade do Volfra junto com a da Capela são hoje as habilidades que eu mais uso quando eu jogo sério pra poder subir patente, tá? Então, compensa muito. Outra habilidade que também é uma boa opção e tem causado mais raiva até do que o CR7 em algumas pessoas, é o Hukong. A habilidade do Hukong é hoje uma das melhores habilidades ativas do jogo no momento. Ele também passou por mudanças na atualização de abril e agora de outubro também, tendo um pequeno nerf aí na velocidade de movimento quando ele está transformado em moita. Mas algumas coisas na habilidade não mudaram muito. O efeito continua sendo o mesmo. Quando você ativa a habilidade, ele vira arbusto. Porém, isso não é uma simples camuflagem. Você não consegue mais mirar nele. Sabe a mira branca? Quando ele tá perto de um adversário, ela fica vermelha e gruda automaticamente nesse adversário. Com a habilidade do Hukong ativada, isso não acontece. E muita gente usa isso como defesa em uma trocação, por exemplo. O tempo de recarga da habilidade também continua sendo alto, mesmo no level máximo, que são de 200 segundos. Mas as duas mudanças que fez essa habilidade ser hoje uma das mais apelativas do jogo foi quando você atirar transformado em arbusto, ele desfazer a transformação. Por isso facilita pra você mirar no adversário e acertar um capa, por exemplo. O adversário não consegue focar em você, mas você consegue focar no seu adversário. E a mudança principal foi que quando você elimina alguém, o tempo de recarga da habilidade é zerado e você consegue virar arbusto logo em seguida novamente. Por isso o Hukong atualmente é uma ótima alternativa. E tropa, por último, mas não menos importante, vamos falar da habilidade do Jota, que também teve um buff recente e foi um grande buff, fazendo a habilidade saltar pro topo dessa nossa lista aqui. O Jota possui um efeito na habilidade dele, e até então é um efeito único no jogo, que podemos chamar de roubo de HP. Porque cada tiro que você acertar no seu adversário, você vai recuperar um pouco de HP. O padrão pra maioria das armas é 1 HP por tiro, principalmente se você usar AR ou SMG. Mas outras armas aumentam esse ganho, como por exemplo, as snipers que o ganho de HP é de 10 pontos de HP por cada tiro. Além disso, o Jota ainda recupera 20% de HP quando você elimina algum adversário. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essas coisas, porque eu fiz um vídeo recente explicando e mostrando alguns testes com o Jota. Eu vou deixar o link do vídeo no card aqui também. Se não tiver aí, confere o comentário fixado aqui do vídeo, que também vai ser bem esclarecedor. Mas pode confiar, o Jota atualmente é uma das melhores habilidades do jogo, e por isso mesmo é a melhor opção desse evento. Se rolar mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários, porque é sempre uma satisfação responder vocês. Bom, mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tomar a sua decisão nesse evento. E se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso e não vai custar nada pra você. E também, ativar o sino do canal, assim toda vez que publicar mais vídeos como esse daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E eu não saio do canal ainda não, eu vou deixar nesse card aqui em cima de uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar. Tem mais análise de personagem, dica de jogabilidade, tem bastante coisa interessante. Clica aí e confere que eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo e continuar aqui no canal. E eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo. Quem quiser interagir comigo, é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia. Um forte abraço, até o próximo vídeo e... Falou! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho